Vem aí, morro da Casa Verde, a passarela é de vocês, arrepia, rapazinha! Vem, nascer, fazer valer o amor, sou morro da Casa Verde, quem segura essa bola, de lá pra cá, daqui pra lá, a bola mola. Sou morro da Casa Verde, quem segura essa bola, de lá pra cá, daqui pra lá, a bola mola. Sou morro da Casa Verde, quem segura essa bola, bendigo dormindo no chão, crianças abandonadas sem ter opção, Entregue as drogas, violência, guerra e opressão. Mães me chorarão, a perda do seu filho, mesmo que Deus, me deixe com o lixo que de muitos, que sofre conosco, sem satélites. Mães me chorarão, a perda do seu filho, mesmo que Deus, me deixe com o lixo que de muitos, que sofre conosco, sem satélites. Mães me chorarão, em busca de um sonho, e o sonho muitas vezes se transforme do desiludido, se interna a bebida, encontram nela uma saída pra acabar com a dor. Mães me chorarão, a perda do seu filho, mesmo que Deus, me deixe com o lixo, mesmo que Deus, me deixe com o lixo, mesmo que Deus, me deixe com o lixo, mesmo que Deus, me deixe com o lixo. Mães me chorarão, a perda do seu filho, mesmo que Deus, me deixe com o lixo, mesmo que Deus, me deixe com o lixo, mesmo que Deus, me deixe com o lixo. Mães me chorarão, a perda do seu filho, mesmo que Deus, me deixe com o lixo, mesmo que Deus, me deixe com o lixo, mesmo que Deus, me deixe com o lixo, mesmo que Deus, me deixe com o lixo. Mães que choram A perda do seu filho pela estupidez E neste mundo lixo vivem muitos Que sofrem com a nossa incerteza Mães que choram A perda do seu filho pela estupidez E neste mundo lixo vivem muitos Que sofrem com a nossa incerteza Chegam sempre em busca de um sonho E o sonho muitas vezes se transforma em dor Desiludidos se entregam a bebida Encontram ela uma saída pra acabar com a dor Brasil, as regras, fazer valer o amor O amor, o amor, curadia para todo cidadão Saúde, trabalho e educação Nasci, 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 fazer valer o amor O amor, o amor, curadia para todo cidadão Saúde, trabalho e educação O esporte da cultura e a esperança De um mundo ideal e melhor O amor, a natureza, o amor, curadia para todo cidadão Via, embalados, vem a nossa bateria De lá pra cá, de lá pra cá, daqui pra lá A bola rola, socorro da casa verde Quem se cura essa bola? De lá pra cá, daqui pra lá A bola rola, socorro da casa verde Quem se cura essa bola? De lá pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá De lá pra cá, daqui pra cá